Rota da NBA, começando o jogo 4-3-1 e agora tem que ter virado do manhã, mas não vai ter virado do manhã porque o cara consegue virar e tá jogando no Lakers. Já segue o canal, já deixa o seu comentário, já deixa as suas coisas, tudo aí que você tem que fazer e vamos falar logo do jogo que eu já tô nervosa. Vai, Bruno. Eu quero começar falando que a primeira sexta do jogo foi de um cara que retornou para essas finais, que foi Ban Adebayo. E quando ele deu a primeira sexta, eu falei assim, esse jogo vai ser bom. E foi um jogaço. Obrigado, obrigado por ter um jogaço de novo nas finais. Eu acho que podia cancelar os três jogos atrás e começar a partir desse, que a partir desse agora vai ficar bom. Então assim, o jogo foi decidido na última bola, Ban Adebayo jogou muito, Tyler Hill jogou muito, Jimmy Butler. Não temos nem o que discutir deste cara chamado Lebron James, Anthony Davis mandando aquela bolinha ali maravilhosa de três para dar aquela cravada, para acabar com a partida e desanimar de vez o Miami Heat e dar aquele 3x1 que a gente sabe que não existia nenhum time que tinha virado um 3x1 em finais até existir o Lebron James e virar para cima do Golden State. Será que este é o grande momento que Miami vai conseguir virar? Acho que não. Ah, talvez eles até consigam, né? Mas a gente tem que ver aí como vai ser os próximos jogos. Eu queria fazer um comentário antes. Antes de começar o jogo, teve... Puta, vocês viram que merda que foi o Dredic no banco? Puta, que cena bosta, né? Ele ali... Tentando... Ele tentou, né? Ele vai, tenta fazer um movimento, mas na hora você vê, o cara sente a dor. E ele vai direto para o banco, já conversa com o cara, o olho chega na crime já. Nossa, foi... Fiquei com dó também. É triste, lesão é triste demais, gente. Mas vamos falar de coisa boa. Lebron James... Oh, Lebron, nunca critiquei. Lebron James e Anthony Davis numa partidaça. A defesa do Miami continua funcionando com eles, tá? Eles continuam tirando o volume de jogo. Hoje, de novo, ó. Os dois aqui somados, 32 arremessos. No jogo que eles ganharam lá por um monte de diferença, eles deram 45 arremessos. Então, eles conseguem tirar bastante a bola e por isso o jogo é tão próximo. O que que melhorou do Lakers? Além de fazer com que a bola girasse um pouco mais no ataque, defensivamente eles foram muito bem. Muito agressivos. Deixando ou o Anthony Davis ou o Lebron James em cima do Jimmy Butler e não trocando as defesas com eles. Então, eles sempre em cima do Jimmy Butler. Por isso que o Jimmy Butler teve muita dificuldade, principalmente no último quarto, no segundo tempo do jogo. No primeiro quarto, ele fez 11 pontos e ele terminou o jogo com 22. Quase um triplo-duplo também. Não jogou mal, não. Só que é difícil você, um contra um, pontuar. Tanto contra o Anthony Davis como contra o Lebron James. E o Anthony Davis, além disso, além de meter a bola de três importante, ele terminou com quatro tocos no jogo. Espetacular. A partida do Lebron James também demais. No momento de dificuldade, ele meteu duas bolas e três pontos lá no terceiro quarto, que foram fundamentais. E ele terminou aqui com 28 pontos, 12 rebotes e 8 assistentes. É um absurdo, né? E assim, jogadas que fisicamente parece que o cara tá com 29 anos e não com 35. E agora eu acho que Lebron ganhando... Quer dizer, Lakers ganhando... É o Lebron mesmo, Gui. É o Lebron ganhando. É o Lebron ganhando? É o Lebron e o Bip das finais, né? Tem dúvida. O que é muito foda do Lebron é esse negócio de que ele sabe, ele respeita de como o Miami é um time que é perigoso. Ele não deixa vacilar em nenhum momento. Que eu acho que foi o que o Clippers fez com o Denver. Foi o que vários times vacilam. Nesse momento é a diferença do Lebron, né? Que ele respeita todo adversário, que ele sabe que qualquer um pode derrubar eles. Então, assim, quando você acha que o Miami vai ganhar o jogo, vai empatar a sério, o Lebron fala, calma, eu sei como é que joga isso aqui. Eu não sou novinho, não. Eu manjo dos rolês. Ele vai lá e mostra a diferença. Isso é muito foda. Mais dois destaques, só rapidinho. O Kate Tavius, Caldwell, Pope, que começou o jogo muito bem, mas ele teve duas bolas fundamentais no final do jogo. Uma bola de três e uma bandeja em que ele atacou o Duncan Robinson, fez uma bola importantíssima. Além dele, playoff round, também com uma bandejola marota. Além de pegar um rebote de ataque muito importante, no último quarto ali, que o Lakers não a tocou tão bem, deixando a bola muito parada e com remesso de três pontos, o Lebron, ele acaba pegando um rebote de ataque muito importante, que dá mais dois pontos para o Lakers e manteve o Lakers a vantagem no placar ali. Então, esses os destaques do jogo de hoje. Estamos felizes, gente. Olha, estamos felizes com o Lakers. Gente, Lebron, né? Eu já sabia, eu já sofri esse negócio aí há uns anos atrás com o meu time. É, com Lebron você não brinca não, mano. O cara é muito foda. Eu não estou feliz não, eu confesso que eu não estou feliz não. Não, gente, não tem gente. Eu quero jogo 7 e desse jeito não vai ter, caralho. Não vai ter, gente. Já foi. Tchau. Tchau, gente. Quem quiser e não tem ainda ESPN na sua casa, no seu telefone, e quiser ver o jogo 5, quer dizer, já faz amanhã, já na quinta-feira, você já faz o seu cadastro aqui embaixo, porque daí você já vê um Thursday Night Football da NFL. E aí na sexta-feira tem o jogo 5, que pode ser o decisivo, e está de graça. Você consegue ver por uma semana de graça os canais ESPN. Mesmo que você não queira assinar também, é baratinho, porque você não precisa assinar uma TV por assinatura, que você tem que pagar lá 100, 200 reais, para você ter ESPN. Não, no All Sports Club você paga 20, você vê nós lá. E vai no nosso link, vai no nosso link. Que está aqui na descrição. Descrição do vídeo. Pelo amor de Deus, no link da descrição. Faz esse negócio aí acontecer para a gente, que vocês estão com a gente e a gente está ligado. Eu tenho algumas perguntas aqui dos choazeiros que eu pedi no Instagram do Chua. Posso antes, rapidinho? Pode antes. Vou dar um breve resumo para as pessoas que estão nos assistindo. Geralmente nós gravamos o Rodada às 8 da manhã. Este está sendo o primeiro teste pós-jogo. Então a gente sente a diferença dos integrantes. Eu geralmente estou mais sonolento, o Guilherme também, a Carolina está lá também, a Gabriela está mais ativa. Hoje a Gabriela está... Ai, estamos ali! Mas eu estou presente de corpo e alma. Gabriela... Observando... O Guilherme foi pontual, você também, Bruno. Confio muito na minha equipe e a Carol agora vai fazer perguntas pertinentes dos choazinhos. Gabriela dorme no máximo 8 horas, gente. No máximo, assim. Morando 8 horas, ela está dormindo. Pedi algumas perguntas ali no Instagram do Choaz. E a primeira é... O do Gustavo Castro Oficial, ele pergunta... O cansaço do Butler foi determinante na derrota do Hit? Gente, está todo mundo cansado. Para mim, eu estava cansado. Ele foi bem marcado mesmo. Gente, todo mundo está cansado. O do Butler, eu não sei. Mas o da Gabriela... O cara jogou para caralho o outro jogo e está achando que ninguém vai marcar ele, Fih? O cara ficou uma assistência e o outro grupo. Jogou mal, jogou mal. Próximo. Assim, ele foi muito bem marcado hoje. Eu escutei até pessoas comentando... Ah, porra, ele não tinha que ter chutado aquela bola de 3, né? Porra, ele é o Jimmy Butler. Tem que arriscar. Tem hora que você tem que arriscar. Porra, se tivesse dado certo, todo mundo ia estar falando... Caralho, Jimmy Butler é muito foda. Não deu. Quem está na quadra, está sujeito aí. É aí que você não pipoca, né? O Gui pode dizer com grande propriedade. Nesse momento, você não pipoca. Quem está na chuva, pode se queimar. Exato. O Devingren perguntou... Outro 4x1? Outro 4x1. Aquela premonição. 4x1, gente. 4x1. 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 4x3 para o Miami. E aí, eu ainda vou apostar, sabe aonde? Lá no Sportsbet. Porque eu acredito que eu vou ganhar uma bolada e vou apostar lá. Se você está achando que vai dar 4x1, então clica aqui no link da descrição e aposta lá. Eu acho que vai ser 4x3 para o Miami. E aí, eu vou ganhar uma bolada, porque deve estar pagando altíssimo agora para o Miami. Então, você vai e clica aqui no link que está na descrição e faz sua aposta. Vai para o link do Churras. Não esqueça disso sempre. Todos os links da descrição. Eu vou resumir assim. A gente está falando que o Butler foi bem marcado pelo LeBron e pelo Anthony Davis. Beleza. Eles iam perceber exatamente isso. a bola é na mão do Draghty na hora. Então, é essa a foto que faz. Eu vou falar aqui uma pergunta só pela zoeira, porque eu estou aqui, né? Vocês sabem que eu gosto mesmo dessa polêmica aí linda, maravilhosa que a gente faz. Underline da VNB. LeBron é o melhor da história, mesmo não tendo Seis Anéis. Comenta. Essa pergunta é meio anulada, né? Quando ele fala mesmo sem Seis Anéis, ele meio que anulou a primeira parte da pergunta. Eu estou um pouco fora da realidade. Ah, acho que esse é o número 100 e... Todas as minhas coisas são o número 194. Que a gente vem falando aqui e isso. E eu quero deixar registrado aqui. Número 195. LeBron James é um excelente jogador. Mas nunca será Michael Jordan. Nem Kobe. E LeBron tem seis, sim. Tem seis. Vice-campeonatos. Próximo. Aí. Ah, pronto. É isso. Só tem uma coisa que... Falei mentira? Falei mentira agora? Falei. Não, quero saber. Até descabelei aqui, ó. Até descabelei aqui, ó. Tinha mais perguntas falando sobre MVP, mas meio que vocês já falaram. Quem vai ser MVP? LeBron. Eles não são nem loucos de dar pro Anthony Davis, gente. Ainda mais depois dos dois últimos jogos, né? Exatamente. Exactly. Então, vamos pedir já pro Schrozeiro aí. Coloca aqui nos comentários quem que você acha que vai ser o MVP. Ou coloca aqui se você acha que o Miami ainda vai virar e o Jimmy Butler vai ser o MVP dessa bagaça aí. Mas além disso, Gui, eu queria que a gente falasse um pouco da WNBA. A WNBA foi decidida essa noite. O Seattle Storm venceu de novo hoje com uma certa facilidade até, né? Acabou passando por cima do Las Vegas Ace, que tava um pouquinho lesionado também, né? E a Sue Bird jogando demais. Record de assistência nessa final. Mas principalmente a Brianna Stewart, que foi a MVP das finais, com médias aí de 28 pontos. Então, Seattle Storm, merecidíssimo campeão da WNBA. Não acho. E agora... Não acho. Sabe o que é bom? Porque daí o Minnesota Lynx, que é a Dada Miris, saiu na semifinal pro Seattle. Teve um porém. Na WNBA é um pouco diferente a questão dos playoffs, né? Conforme passa a fase do playoff, tem uma reclassificação. Então, o Las Vegas Ace teria que jogar, teoricamente, contra o Minnesota Lynx. Mas por causa dessa reclassificação, o Seattle acabou jogando contra o Minnesota Lynx. Então, talvez, se fosse o Las Vegas aí contra o Minnesota... Podia ser mesmo. Eu acho que o Minnesota poderia ter chegado numa finalzinha aí. Tudo bem, poderia ter perdido depois de 3x0, como perdeu. Mas teríamos a Brasileira na final, que seria mais da hora, né? Mas, assim, é bem legal o jogo dela. Esse ano aqui, pude acompanhar muito mais. É um jogo gostoso de assistir. Taticamente bem estruturado. Mulirada jogando demais mesmo. Então, fica aí a dica quando voltar a temporada da WNBA e a gente acompanhar mais também. E a Damiris volta, né? Na próxima temporada. Volta, já não vou contar. Porque o prato dela já estava fechado nos próximos dois anos. Então, vamos ser brasileira também. E só fazer um adendo da Sue Bird com a Megan, que elas são demais. Então, quem quiser escutar essa voz... Desculpa. Ah, desculpa. ...de vez em quando. Tem umas mensagenzinhas lá no Telegram, que eu coloco. Amanhã eu vou colocar um comentáriozinho sobre o jogo lá, rapidinho também. Entra aqui, num link aqui embaixo, no nosso grupo do Telegram. Tem sempre coisa legal. Eu coloco uns prints lá também, de estatística, às vezes. Bem bacana tá o nosso grupo. Tá cada vez crescendo mais. E a gente vai mandando também algumas novidades por lá também. Legal, esse então foi o nosso rodado NBA. Siga as nossas redes sociais, que a gente já colocou aí em algum momento, no começo. Deixa o seu like nesse vídeo. Se você não segue o canal Shoah, porque eu tô ligada que tem gente que assiste a gente e não segue a gente, então, por favor, siga o canal Shoah. Vacilão. Porque, mano, é isso. A gente tá junto aí, já não sei quantos anos mais. Eu perdi a conta de quantos anos a gente tá aqui. Muitos. Tem muita gente nova. Desde 2014. Tem muita gente nova chegando. Tem muito inscrito novo. Então, bem-vindos. Yeah! Obrigada por seguir a gente. Muito obrigada por gostar do nosso conteúdo. É nóis. E deixe seu comentário. Deixe a sua reclamação. Deixe tudo aí nos comentários. Fala, Bruno. Posso fechar a rodada? Pode fechar a rodada. Eu vou deixar uma música aqui pra vocês, torcedores do Miami Heat. Que saudade de você. Que saudade de você. Estou a te inspirar. 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 Bruno, você podia fazer essa musiquinha, né? Faz esse chublagem aí, Bruno. Ou não. Faz a música aí. Vou falar contra o Lebron. Chuxa, eu estou fazendo. Jogando contra o Lacan. Me chuxa. Estamos esperando aí, Bruno. Estamos esperando. Estamos no aguardo aí. Bem-vindo à Rádio Chouar. Você pode começar mandando sua mensagem pra 3749-5847. Hoje nós teremos umas mensagens tristes de jogadores, de torcedores do Miami Heat. Que amam o Goran Dreddick, mas ele não estava em quadra. É complicado. Três a um é difícil de virar. Faz o seguinte. Faz uma treia de com o Lebron. Quem sabe vocês não viram assim. Dessa forma tudo é possível. Um beijo e paz no seu coração. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.